Opa! Você que tá assistindo, meu amor! Então galerinha, é o seguinte, aqui eu tô com o servidor VIP que eu tô trazendo aqui pra vocês, entendeu? Eu tô gravando aqui com o meu amigo Lorde, que vai ser o administrador do grupo E também do servidor VIP, que vai estar direto jogando aqui com vocês, entendeu? Vou falar aqui pra ele mandar um salve aí pra vocês, entendeu? Lorde! Manda um salve aí pros rapaziada aí Salve! Salve! Aqui é o Lorde, você é o administrador do grupo e é isso Então o Lorde, calma aí O Lorde vai estar fazendo o administrador comigo, a administração, né? Tipo assim, o servidor VIP é pra nós farmar, entendeu? É pra nós fazer um farming, tipo, todo mundo ajudar todo mundo aqui, entendeu? Tipo assim, ó Se der certo esse serve, eu vou trazer muito mais serve Eu vou trazer, sei lá, uns quatro desse Do Rogol Entendeu? Tipo assim, aí vai ter uma Zegra aqui no servidor também, galerinha Tipo assim, pra deixar o servidor tipo a pneumonia e todo mundo sair feliz e o pano Entendeu? Na pra frente a gente vai fazer meio que um time Entendeu? O Lorde vai explicar um pouco mais sobre a Zegra aqui do grupo, entendeu? Explica aí, Lorde Beleza Então galera, aqui Não é permitido matar enquanto o outro estiver upando Seu auto-click, óbvio PVP, se não é permitido na Arena Pois pode ser E acidentalmente você matar alguém que está upando É... Se tiver três denúncias é finalizado por 24 horas O servidor VIP e se haver seis denúncias é banido permanente É... Não... Não pode receber isso no jogo Não pode falar conteúdo impróprio É... Serve o servidor discord aqui Que é... Não pode... Imagens mais oito Não pode rodar o chat Essas coisas aí Tomar cuidado aí galera Pode tomar ban E é isso Ah então aí galera Tranquilo Tipo assim, ó Eu e o Lorde aqui vai estar toda hora Tipo aqui no servidor Eu e ele Se eu não tiver ele vai estar Se ele não tiver eu tu Se cada um tivesse lá Três denúncias Vinte e quatro horas sem jogar no servidor Se tiver cinco Ou seis Ainda vai ser... Vocês vai ser expulso do servidor Então se comporta aí galera PVP só na Arena Como o Lorde mesmo falou Quem tiver tipo o pano vai ficar Como ele mesmo já falou Não é pra matar PVP Se você pergunta pro cara se ele quer PVP Vai pra Arena mano Vai... Tá ligado? Isso aí então galera Se tiver dando certo esse negócio aqui Mas vai fazer outro... Servidorzinho aí Tá ligado? Tentar fazer pelo menos uns quatro servidor Mais pra frente Tem cinco pra cada Todo mundo tiver o pano tranquilo Os BR né Tem muito cara aí Que quer o pano Servidor tranquilo mano E não consegue Então eu Lorde vai estar fazendo aqui Essa supervisão Tá ligado? Qualquer coisa Mas... Taca ali o pau Entendeu? Então é isso aí Ai Lorde Quer mandar um salve aí Pra algum amigo se erro Qualquer coisa? Ah... Pode ser cara Então... Só pra resumir mesmo Um pouco mais as regras É... A gente vai deixar Onze... Onze regras Do Discord É... Obrigatoriamente Vocês ouvirem Antes de... Pra não... Não fazerem algo errado Assim... É... É bom ver sempre Porque... Pode acontecer de fazer alguma coisa errada E não saber Depois não adianta pedir desculpa É isso É isso mesmo que ele falou Então... Tipo... Nós não... Lembramos de falar Mas o servidor Todo dia Às meia-noite Vai ser reiniciado Entendeu? Todo dia Então não adianta... Tipo... Vocês vão ter que entrar no link do Discord Que vai estar aqui na descrição Que eu vou deixar Certo? Entra lá O link vai estar lá todo dia O novo Todo dia Meia-noite vai ser reiniciado Todo dia, mano Todo dia Todo dia Meia-noite tá lá Você vai lá e pega, mano Todo dia o servidor vai cair Pelo menos uns 5 minutos E já entra de novo Entendeu, galera? É isso aí É... É isso aí, Lorde Vamos ficar por aqui É isso, valeu e fui Ai, Lorde Calma aí